Olá sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os níveis de organização e as células, enfatizando a nossa aula na descoberta das células, que possibilitou os estudos e o que a gente sabe hoje. Teoria celular. Os avanços na área da microscopia permitiram a descoberta da célula, a menor unidade fundamental e estrutural dos organismos e deram início à citologia. A citologia, o campo das ciências dedicado ao estudo das células, surgiu aproximadamente 400 anos, quando o mundo microscópico se revelou aos olhos dos cientistas, com a invenção do microscópio óptico. Citologia significa estudo das células, então hoje em dia nós temos pesquisadores só nesse ramo. Tudo começou aqui com os irmãos, os holandeses, Zacarias Jansen e o outro, o nome do irmão dele, não lembro agora. Ah, o Zacarias e o seu pai, na década de 1590. O aparelho deles tinha capacidade de aumento entre três e nove vezes o tamanho dos objetos observados. Qual foi o avanço tecnológico para a época? Ampliação das imagens dos objetos pequenos a partir da combinação de duas lentes de vidro nas extremidades de um tupo. Então aí tem uma foto dos Zacarias e aqui uma foto do aparelho que ele inventou. Depois eu tenho aqui um holandês que era negociante de tecidos, o nome dele era Anthony Van Leeuwen ou Ek. Não sei se é assim que fala que é holandês, provavelmente não é assim, tá? Aí tem uma réplica do microscópio simples dele que permitiu a observação de diversos materiais biológicos que eram colocados na ponta da agulha e foram observando, e ele observou aqui, vou aumentar um pouquinho gente, tá? Ele observou aqui no microscópio dele, olha, protozoários, que é uma espécie de ser vivo que vive em água parada, pequenos insetos, sangue e outros materiais biológicos. O inventor, Anthony Van Leeuwen, não sei falar holandês, da década de 1670, e a sua capacidade de aumento era até 300 vezes o tamanho dos objetos observados. Avanço tecnológico, uma pequena lente esférica permitiu pela primeira vez a observação de seres vivos extremamente pequenos. Então, a teoria celular só foi possível graças a essas pessoas que inventaram aí os tataravós do microscópio que nós temos hoje, tá? Nós temos também aqui o inglês Robert Hooke, que inventou esse microscópio aí da foto, utilizado para observação de células e os estudos microscópicos do cientista. Sua capacidade de aumento era 30 vezes o tamanho dos objetos observados e esse microscópio era formado por um tubo de madeira que conectava duas lentes. E aqui nós temos o microscópio aperfeiçoado do inglês Robert Hooke e hoje gera imagens com aumento de 1.500 vezes até. O material observado deve ser cortado em finíssimas fatias para que ele se torne translúcido. O inventor, vários, né? A partir do aperfeiçoamento da invenção do Robert Hooke. Capacidade de aumento até 1.500 vezes o tamanho dos objetos observados. O avanço tecnológico é que existe um feixe de luz direcionado que atravessa o material observado, com melhor formação da imagem e melhor manipulação do material. Aqui nós temos o físico alemão Ernst Ruska. Ele e seus colaboradores em 1931 inventaram um microscópio eletrônico que vem sendo aperfeiçoado desde aquela época. Sua capacidade de aumento é até um milhão de vezes. Em vez de ser atravessado pela luz, o material examinado é atravessado por um feixe de elétrons. No lugar de lentes, apresenta bobinas eletromagnéticas que ampliam a imagem gerada pelo feixe de elétrons e a projetam para uma tela, semelhante a um televisor em branco e preto. Não é possível observação de materiais vivos nesse tipo de microscópio, pois eles recebem um tratamento especial para que possam ser observados. E aqui a gente tem o que é um elétron aqui em cima na página. É uma das partículas que constitui o átomo que possui carga negativa. No Brasil, nós temos dois microscópios eletrônicos. Duas universidades, uma aqui no sudeste, não tenho certeza, acho que é na USP e o outro no nordeste. O primeiro microscópio, composto, possui a menor capacidade de aumento, dificuldade com iluminação e manipulação do objeto de estudo e frequentemente distorcia as imagens, se comparado aos microscópios atuais. Mesmo assim, Robert Hooke apresentou à comunidade científica os resultados de observações de seres vivos, como uma planta de musgo e finas fatias de cortiça, a camada mais externa do tronco de algumas árvores. Ao observar a cortiça, ele notou que o material era formado por pequenas cavidades, dispostas lado a lado, como celas ou quartos de um convento. Daí surgiu o termo célula, do latim célula, diminutivo de cela, ou seja, pequeno compartimento. Nos anos seguintes, Hooke e outros pesquisadores observaram estruturas semelhantes às células de cortiça em outros tecidos de plantas e animais, com a diferença de que eram preenchidas por um conteúdo gelatinoso. Hooke deu continuidade aos seus estudos microscópicos e publicou em 1665 a obra Micrografia, com os resultados do seu trabalho. Após o aperfeiçoamento dos microscópios óticos e a possibilidade de estudo de novos seres vivos e tecidos biológicos, os cientistas alemães Matthias Schleinde, que estudava as plantas e Theodor Schwann, que estudava os animais, formularam a teoria celular. O que diz essa teoria? Que a célula é a unidade básica presente em todos os seres vivos. Pode grifar aí, ó. Todos os seres vivos são formados de células. É isso que diz a teoria celular. Certo? Após os cientistas alemães Matthias Schleinde e Theodor Schwann receberem o apoio da comunidade científica da época e com a contribuição do biólogo alemão Walter Fleming, que descreveu pela primeira vez o processo de divisão celular, no qual uma célula dá origem a duas novas células, a teoria tornou-se mais completa, sendo composta por três fundamentos. Primeiro, as células são as unidades estruturais dos seres vivos, ou seja, tudo que tem no corpo, toda a estrutura do corpo é formada de células. Segundo, as células são unidades funcionais, ou seja, cada tipo de célula tem uma função e as atividades que nos mantêm vivos acontecem dentro da célula. E as células são as unidades genéticas dos seres vivos, já que é dentro delas que se encontra o material genético responsável pelas nossas características. A maior parte das descobertas científicas da citologia foi feita com o uso de microscópios. Então, a partir daí, 1.500 anos para cá. Antigamente, muita coisa ficava na dúvida, porque não existia o microscópio para ajudar. Assim como o uso do telescópio contribuiu para desvendar diversos mistérios do funcionamento do universo, o uso do microscópio contribuiu para descortinar o mundo desconhecido dos micro-organismos. Um dos avanços médicos mais importantes é o conhecimento de que alguns micro-organismos podem causar inúmeras doenças. O alemão Robert Koch, por exemplo, identificou diversos agentes causadores de doença com o auxílio de microscópios, tais como os causadores da tuberculose e da cólera. O brasileiro Carlos Chagas descobriu o protozoário causador da doença de Chagas. Esses exemplos mostram que o conhecimento científico avança com o desenvolvimento de técnicas e instrumentos mais complexos e elaborados. A teoria celular é uma das mais importantes generalizações das ciências, pois prevê que, apesar das diferenças entre formas e funções, todos os seres vivos têm em comum o fato de serem formados de células. Ainda em 1880, século XIX, cientistas que estudavam doenças causadas por micróbios perceberam que algumas delas eram causadas por agentes invisíveis até o microscópio óptico. Esses agentes foram chamados de vírus. A partir de meados do século XX, após estudos mais detalhados da estrutura dos vírus, constatou-se um fato surpreendente, ou seja, os vírus não são formados por células. São chamados de acelulares, porque eles são formados apenas por um envoltório de proteína que contém material genético em seu interior. Todavia, para que possam se reproduzir, os vírus obrigatoriamente precisam estar dentro de uma célula, que no caso pertence a um hospedeiro. Assim, apesar de não terem células próprias, os vírus utilizam toda a estrutura de uma célula hospedeira para sua reprodução. É por isso que todos os vírus causam doenças. Para um vírus se reproduzir, ele precisa do material genético de uma célula, seja ela do aparelho respiratório, do aparelho sanguíneo, do aparelho digestório. Então, ele ataca a outra célula, utiliza o material genético da outra célula e se reproduz. A outra célula morre, depois que os centenas de vírus se reproduzem dentro dela. Desse modo, muitos cientistas consideram que o caso dos vírus não desqualifica a teoria celular, já que apesar de não terem células próprias, os vírus necessitam delas para sua sobrevivência. Então, o que diz a teoria celular? Que todos os seres vivos são formados de células. Como foi possível a escrita dessa teoria? Só após a invenção e a descoberta dos microscópios, invenção do microscópio e a descoberta de seres microscópicos, que não poderiam ter sido vistos antes, só com os nossos olhos. Ok? Vamos para o nosso enigma agora. O enigma da semana para o sexto ano é... Não quer aparecer o enigma. Só um minutinho. É... Obrigado. Pronto, pessoal. Abri o enigma aqui de novo pra vocês. Olha lá. Tenho 100 anos de idade, mas só tive 25 aniversários durante a minha vida. Como isso é possível? Boa sorte pra quem acertar. Pessoal, até a semana que vem, próxima aula. Um abraço.